Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Juliana, que é o Dicas da Jubralo e eu te ajudo a explorar a cidade de São Paulo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma boa escolha no Airbnb pra vocês se hospedarem aqui em São Paulo. Então eu vou falar pra vocês 7 passos, já fiz um post no meu Instagram falando disso e resolvi fazer um vídeo pra poder dar mais detalhes e poder mostrar pra vocês na prática como que eu faço isso. Bora lá então? Então, gente, primeiro vocês precisam ter muito bem definido qual o objetivo da viagem de vocês, que tipo de experiência vocês gostariam de ter nessa viagem, o que vocês gostam de uma acomodação, quantas pessoas vão estar nessa acomodação. Vocês precisam ter essas perguntas muito bem definidas porque elas vão fazer total diferença na hora da busca dessa viagem. E também vai ser um processo mais lento, um processo mais rápido vocês já tendo essas perguntas em mente, né? Vocês já tendo aí uma noção de quanto vocês podem ou querem gastar também. E isso é tudo muito importante porque vocês vão conseguir filtrar lá. Então, beleza. Tendo isso definido, a gente vai entrar no site do Airbnb vai colocar lá a cidade de destino que vocês têm interesse, no caso São Paulo, né, gente? Vão colocar o período da viagem de vocês E é muito importante que na hora da localização, vocês colocarem a localização dessa busca, que vocês ao invés de colocarem São Paulo diretamente, vocês coloquem o nome do bairro. Então, ah, gente, já pesquisei antes e vi que o bairro que eu quero me hospedar é o bairro da Consolação. Então, vocês vão escrever diretamente lá, Consolação, no site. Por que isso? Porque aí a sua pesquisa vai estar muito mais direcionada para aquilo que vocês querem. E vocês já vão ter feito essa pesquisa da localização antes. Eu mesmo já dei várias dicas aqui para vocês, no Instagram e aqui no YouTube também, sobre lugares bons para vocês se hospedarem aqui em São Paulo. No meu Telegram... Ah, não, aqui no YouTube eu acho que eu não fiz, não. Mas no meu Telegram eu tenho uma lista lá de bairros, gente, bons para vocês, com custo-benefício bom, para vocês se hospedarem aqui em São Paulo. Então, se vocês querem alguma informação em relação a isso, eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição desse vídeo, beleza? E aí vocês conseguem ver, tem roteiros prontos lá também. Está bem legal. E todo dia também eu falo, converso com vocês lá por mensagem, falo alguma coisa bacana que eu aprendi. Enfim, é bem interessante. Outro ponto que é muito importante vocês se atentarem na hora de fazer essa busca aí da hospedagem de vocês é a data muito bem definida. Ao invés de vocês colocarem pela data flexíveis, que tem essa opção no site do Airbnb, vocês já tenham definido essas datas, já tenham decidido, e quando vocês forem fazer essa busca, já coloca a data certinha para o período. Porque dessa forma vocês conseguem economizar dinheiro e também vocês conseguem achar uma hospedagem de uma forma mais assertiva para o objetivo, para o período que vocês querem. E se vocês conseguirem fazer essa busca com antecedência, é melhor ainda. Outra dica muito importante que eu vou dar para vocês aqui é em relação ao número de hóspedes que vocês colocam na hora de fazer a reserva de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque, não sei se todos sabem, mas eu trabalhava na recepção de hotel e isso era um erro muito, muito comum, gente, de quem fazia a reserva. Colocava o número de hóspedes errado na reserva e aí passava um perrengue desnecessário lá na hora, precisando pagar um valor a mais ou não tendo vaga no hotel. Então, às vezes pode acontecer isso, de vocês botarem a quantidade de hóspedes errada e chega lá e não tem cama para todo mundo, sabe? Então, vocês precisam se atentar bastante nessas questões porque parece algo bobinho, mas definitivamente não é, gente. Por experiência própria de ver o quanto as pessoas já passaram o perrengue desnecessário por não se atentar a isso. Então, veja certinho se na hora de vocês fazerem a busca no site vocês estão colocando a quantidade de hóspedes que realmente vão estar nessa viagem com vocês. Se vocês estão gostando das dicas até agora, já deixe o like de vocês aí porque é dessa forma que eu fico sabendo que vocês estão curtindo o conteúdo, beleza? Então, mete a mão nesse like. Outra questão muito importante, gente, é vocês usarem sem moderação os filtros na hora de fazer a reserva. Vocês querem o quê? Que tenha piscina nessa acomodação? Quer uma cama de casal? O que é importante que tenha nessa acomodação para vocês? Lavanderia? Enfim, não sei. Vai depender muito aí do que vocês traçaram lá na primeira questão do objetivo, da experiência, dos gostos de vocês que vocês gostariam de ter nessa viagem. E aí, nessa hora, vai ser o momento de vocês, gente. Então, tenham essas respostas muito bem definidas para vocês usarem e abusarem desses filtros e colocarem aí para vocês conseguirem ter uma hospedagem com a cara de vocês. Outra dica importante que eu vou dar para vocês na hora de fazer a sua reserva no Airbnb é que vocês tirem um tempo para poder fazer isso, gente. Porque, às vezes, vocês querem fazer na pressa e acabam metendo os pés pelas mãos. Tem um mapinha no próprio site do Airbnb que vocês conseguem ver, mais ou menos, a localização das coisas, os preços. Então, vocês tirem um tempinho aí para poder explorar bastante essa questão aí dos preços, das formas de pagamento. Isso realmente é muito importante e vai fazer com que vocês aproveitem muito mais a viagem de vocês. Eu tenho certeza disso. Então, tirem o tempinho aí de vocês, procurem, não cansem de procurar, tá? Porque a viagem, gente, já começa na pesquisa. Então, isso é fundamental. Outra coisa que é importante que vocês façam é que vocês leiam atentamente todos os detalhes e informações da reserva de vocês. Sempre tem alguma informação que pode passar despercebido que fica ali nas entrelinhas, sabe? Aqueles que ficam bem pequenininhos, aquelas direções minúsculas, principalmente em questão quando é política da reserva e essas coisas. Então, é muito importante que vocês se atentem a essa questão, como a hora do check-in também, informações até do anfitrião, o que pode, o que não pode, se pode fumar, se não pode fumar, se pode pet, se não pode pet. É super importante isso, porque às vezes pode passar despercebido aí e lá na hora do check-in vocês acabarem tendo, ficarem frustrados, né? Na verdade. Então, se atentem a isso para evitar maiores dojos de cabeça. E a última dica que eu vou dar para vocês é para vocês se atentarem em relação ao pagamento dessa reserva. Porque no Airbnb, muitos anfitriões pedem pelo menos 50% do valor com antecedência da sua hospedagem. Você vai poder fazer esse pagamento com antecedência? É realmente o tipo de hospedagem que você quer? Ou não? Você prefere pagar 100% lá na hora? Então, também são informações relacionadas ao pagamento que são muito importantes. As formas de pagamento, os tipos de pagamento, se é por Pix, né? Que agora está na onda do Pix aí. Ou não, só cartão de crédito. Ou se você prefere cartão de crédito que vai parcelar. Então, isso está muito também entrelaçado com seus objetivos, né? O que você pode gastar, o que você traçou aí para gastar nessa viagem. E aí, curtiram as dicas? A atenção que vocês dão na pré-reserva, gente. Faz total diferença. Para que vocês evitem aí ter um perrengue na hora da sua viagem. Ou zero perrengue, ou não ter, né? A gente não tem muito controle de tudo. Mas o que a gente pode ter controle, o que a gente pode ter atenção, bora ter para você evitar experiências ruins. Para você ter a sua experiência boa, desfrutar da sua viagem. Por isso, façam esse passo a passo. Prestem bastante atenção em tudo. E, gente, o principal, curta o processo. Porque se vocês não curtirem, do que é que adianta, não é mesmo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui nesse canal, porque toda semana tem vídeo, gente. Independente se é fase roxa, se é fase amarela, fase verde, vai ter vídeo nesse canal. E deixem sugestões aqui nos comentários do que vocês gostariam de saber, o que é legal trazer aqui enquanto está nessa fase de pandemia. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo. E até o próximo.